Então é Natal E o que você fez? O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Num só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal E o que a gente fez? O ano termina E começa outra vez Então é Natal Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal E o que você fez? O ano termina E nasce outra vez Hiroshima Nagasaki Muroroa Um feliz 2022 Pra todos Obrigada pelo convite mais uma vez Canal Ideal Um abraço pra todos Pra todas as famílias Um beijo